Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui em Nalbina Fortress, certo? É... falando com esse cara aqui... Ali... Aqui, ó... Ahn... Ó, você tem Expulsion, tá? Se você tiver muito dinheiro, compre 99, certo? Remédio... Remédio eu vou comprar aí até pelo menos... 50... Faltou um aqui... Dá uma olhada aqui nos seus itens... E vê se tem algum que você tem, tipo, só... 10 ou coisa assim... E tenha pelo menos 25 de tudo, tá? Comprei uns 10 aqui, tal... Vou comprar aqui já Expulsion... Porque eu já sei que vai precisar depois, tá? É... pode vender aqui os itens... Que acabou sobrando aí no meio do Vucu Vucu... É... O... Os trofes, tá? Eles não ficam aqui, ó... Eles não vão ficar aqui... Então não se preocupe de vender eles sem querer, tá? Então não... Não tem esse problema... O único que você tem que se preocupar mesmo é o Gizark Green aí e as... É... É... Teleportstone... Bear Wet... Um... Carapaz... Será que eu já vendi pena suficiente pra ganhar o bagulho? Não... Então... Beleza... Comprei os itens aqui que eu vou precisar... Beleza... Vem aqui... Certo... Vamos aqui... Clã Prime... Certo... Eu vou ver se eu termino esse episódio... Pegando o último que falta que é esse bicho aqui, tá? De enquanto não... Esse aqui eu apertei sem querer, tá gente? Num... Num outro episódio... Vamos ver esse cara aqui onde que ele é... Lá no fundo... Aqui esse é no meio... Qual que é o... Qual que é o... Popol... É o nome do cara... E o último é o... 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 Carrote aqui que é lá dentro... Que é o Zamadria... Carrote é bom você ter... Ribbon pra enfrentar ele, tá? Mas o Ribbon a gente só vai pegar ele mais pra frente... Então... Aqui ó... Popol... Acabou está com esse bitão atственный... frei... E ai... Tei 먹고... Mequei esse tipo de saco um docez! Acabou está aqui do Luigi... Tô... Pad 我們... Não... Tem umvalue... Entendido aqui... Tem um oque... É umェis ao Pastor... Ou seja, o Sr. Macon... Deixa eu ver se é tu, não, Imperial, não, acho que é esse cara aqui, quer ver, Barong. Golias, sim, e vamos entrar aqui, se eu não me engano é esse cara aqui, quer ver, não, então é esse cara aqui embaixo, não, seu Cheybagan, essa mulher aqui, tem outro que é aqui dentro, por isso que eu confundi, Carrot, Carrot, se eu não me engano é corroído, parece com a palavra cenoura, mas se eu não me engano é corroído, vamos lá, você fica em Nabudiz, né, beleza, você também fica aqui em Nabudiz, não, cadê essa praga aqui, esse fica em Salikawoods, gente, o ideal é você ter o Ribbon em pelo menos um personagem, porque ele vai dar muito efeito negativo esse bicho, tá, então o ideal é você ter, pô, mas como é que eu pego o Ribbon? Em Rain Mines, tá, é, dá pra pegar ele lá, o Ribbon lá em Rain Mines, ok, só que pra pegar isso você tem que ir por Feywoods, que é a outra passagem do mapa, né, então é um pouco difícil, não é um negócio simplesão, vamos pra cá, isso, ele dropa 100%, mas tem que ir lá no lugar certo, como a gente não tem, né, beleza, vamos agora em Nebreus Deadland, já estamos com 6 sumos? deixa eu ver aqui, nós já estamos com 6 sumos? não, licença, aperto aqui, quadrado, aí, deixa eu ver quantos sumos nós temos, são 12 no total, tá, então já temos Belias, Mateus, Adramaleque, Zarela, Cutline e Êxodos, falta a última, Zodíac, Hashimau, tem o outro da água, são 4, o quinto é o que tem aqui, nesse lugar aqui, são 6, qual que é o que tá faltando? Ah, tá, já lembrei, o que tá faltando é da história, então não tem muito o que fazer, vamos tentar matar de novo esse bicho aqui, tirar esse bagulho da frente aqui, e aqui não tem muito segredo, esperar a Penel tirar o blind de todo mundo, pronto, aqui, tá, pode spawnar um Harry Game, tá, aqui, ó, aqui onde eu tô, beleza, vamos aqui, o que que vocês vão fazer aqui, tá, você pode colocar aqui, ó, o Reflect, cadê, ah, não tem ainda o Reflect Meio, Ruby Ring, mas você precisa de 3, e aí você equipa a galera só com um item, tá, aí você consegue fazer, verifique os seus itens, tá, certo, porque, se você não tiver Fenix Down suficiente aqui, vai dar ruim, certo, e aí você vai vir aqui, ó, na Ashe, né, e vai mudar o gamut dela, pra, Firaga em todos os inimigos, ok, cadê, Firaga, na Penelo, certo, é, o gamut dela aqui, ó, nós vamos comprar um, deve ter aí, sobrando algum, ixi, eu não tenho, né, é, só de 30 e não tem, então, vou ter que, desfazer um gamut dela aqui, sepa, a gente pode tirar aqui, ah, dispel, cadê, dispel, dispel, enemy reflect, cadê, vem aqui, ó, no, se o personagem tiver escudo, tá, coloca aqui, ó, flame shield, ou shell shield, que nem eu vou fazer, tá, em quem tem escudo, por quê? Se o bicho ativar reflect, antes de você, conseguir, usar, eu vou fazer uma estratégia, um pouco melhor, peraí, faz isso aqui, que é, melhor ainda, porque se o bicho usar reflect, não tem problema, porque vai pegar cura, e cura vai voltar na gente, né, Beleza, e, Ah, peraí. Vou mudar aqui, que é o seguinte. Vou mudar pra ataque, né? Desativar isso. E aí eu dar a Ashe. Nós vamos desabilitar aqui o... Isso aqui, pronto. Deve ser o suficiente pra gente parar de passar ódio. Oh, delícia, peraí. Ó, vai rotacionando e puxa os inimigos pra cá, ó. Faz assim, ó. Aí, pronto. Deixa eu ver se o Giltoss ajuda. Ajuda. Giltoss, tá? Não adianta o bicho usar... É... Reflect, porque não... Vai pegar do mesmo jeito, né? Deixa eu ver uma coisa. Ela não tem Kuraga, não. Ela tem na licença, não é? Aqui é uma das... Das coisas dela. Aqui é de Kuraga. Bem, até agora não apareceu nada pra isso, então. Não, aqui é só espada Durandal, aí, não sei o que... Ah, não tem, não. Deixa eu ver, acho que tem Siphon. Não, é... É Green, né? É Green? É Green, eu acho. Tem, ó. Tem, ó. Dá um Dispail no... No Roblon, aqui. Pronto. Aí, ela pode usar... Siphon no Roblon, aqui, ó. Pronto. Pronto. Fica aqui, ó. Se o personagem vai querer se mexer, fica puxando pra trás, tá? Porque senão ele vai onde não pode. Deixa eu já dar uma zona na... Na penela aqui. E pronto. Os bichos de spawn é referente ao seu personagem de pau, tá? Puxa o bicho pra cá, assim, ó. Puxa pra cá. Aí. Aí. Aí, morreu. Diminui a velocidade, que vai estar cheio de bicho aqui, ó. Aperta aqui na shrine. Certo? Apertou. Vem e corre embora, tá? Isso. Corre que nem diabo da cruz agora. Pronto. Por motivos de estar precisando, eu vou vir aqui, saifun. Vã. Pronto. Só pra casa tenha. Ah, não spawnou o bicho? Menos não. Pegou 50? Olha que beleza. Pra cá. Uh, bosta. Beleza. É, vou ter que tirar todo mundo daqui. Pronto. Gente, é... Decease se pegar em você. Lascou, tá? Então, por isso que eu já... Ué. Ó, esse aqui é o hariguinho que pode aparecer aqui, tá? Ele pode dar decease em você também. Então, já saibam que esse bicho é chato. Ah, cadê? É, isso aqui, ó. Se tiver cego, você usa aqui. Esse aqui, infelizmente, você tem que usar mais manualmente mesmo. Aí, pronto. Matamos. Vou ativar o bagulho aqui por segurança e vou sair vazado. Porque precisa, né? Beleza, recomendo que você salve, tá? Principalmente quem estiver no jogo original. Vamos pegar o resto da galera de volta aqui. Agora que a gente não tem mais decise, certo? Aqui, ó. Você vai entrar aqui, certo? Vai pra esquerda. A ult da outra aqui deve ser mais que sim. Vai ir reto aqui, ó. Beleza, vem vindo, tá? Não precisa se preocupar com esse bicho, tá? Ele é bem suave. Very well. Vem pra cá, ó. Necros of Nabudis. Aqui, tá? É... No original. Tem várias putarias dessa aqui, tá? É... Passa até mais ou menos aqui, assim, ó. E pronto. 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 Beleza, esse bicho aqui, tá? É... Vem aqui no van e equipa o bagulho pra diminuir dano de sombra, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui na velocidade. Eu acho, se eu não me engano, tá? Que esse bicho aqui, você tem que... Tomar cuidado que ele tem alguma coisa... Ah, tá. Já lembrei. É... Vem aqui, ó. Se o seu personagem tiver menos HP, tá? Coloca o bagulho do... Do... Do bubble, né? Aqui, ó. Bubble Belt. E... Coloca aqui, ó. Aquele equipamento... Cadê? Não. É esse aqui, ó. Tem que colocar isso aqui, tá? Viking Coat. Cadê? É... Licença... Aqui. É no outro que tem, né? É. Aqui, ó. Viking Coat. Cadê? Viking Coat. Ele virou... Barel Coat aqui, ó. Que não tem elemento. Ahn... Quem colocou o... Bomber Belt aqui, não precisa, tá? A não ser que, ó... Eu acho que... É. Só vai dar pra eu colocar tudo. É isso mesmo. Aí, pronto. Ele, se eu não me engano, é imune a todos os elementos. Só é coisa de dano físico. O bicho maledito. Pode dar silêncio, né? O bicho maledito. Tá dando dano, tá, gente? Ele fica imune a magia só por um tempo. Ó, vou subir aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tá dando dano, né? É que ele é muito resistente mesmo. Pronto. Morreu. Praga. Vem, Queen Shad. Beleza. Ahn... Vamos voltar aos equipamentos anteriores. Certo? Cadê? Golden Amulete. Bungle. Quando tiver o... O Ribbon facilita muito a vida. O Ribbon dá a Regem, que ajuda muito. E dá... Caralho, eu adoro quando isso acontece. Pra quem não entendeu o que aconteceu, tá? O bicho simplesmente resolveu matar o meu time. Beleza. Ó, o bicho fica lá embaixo. Oh, lado errado. Super burro. Esse time aqui é capaz de ter se saído melhor contra o bicho lá, por causa do silêncio. Tem vários bichos que um é feito e você mata o bicho já. É bem fácil. Ahn... Esse aqui é o Oversoul. Pronto. A Fran não tem a Era? Não tem a Eroga. Não tem a Eroga. Não tem a Eroga. Pronto. Agora vem pra cá, pode ir embora, isso aqui. Nós não vamos nos preocupar agora, tá? Com a quest que tem aqui, tá? Vamos ignorar ela por enquanto. Primeiro que você precisa ter pelo menos 10 sumus. Nós não temos 10 sumus. Au. Amém. Delícia. Tomar esse... Tomar esse... Oh, bom. O que é isso? 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 Vou fazer o seguinte Vou adicionar o Gambit Aqui no No baixo que já está com o máximo Cadê o item? Item, item, item Herbs Aliado Cadê esse silêncio? Silêncio, silêncio, silêncio Aqui Esperar ele tirar isso aqui Todo mundo Tá, é, gente É aqui, ó, tá É, aqui em cima Mais um desses Warlock aí Beleza Vamos ver o quanto tempo de vídeo É, a gente já está chegando no último mesmo Então Tá suave Beleza Beleza Ah, não Mas Obrigado Aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Tem esse cara aqui Tá Ele não vai vender magias ainda, tá Você tem que ir até Guirovega Que é onde a gente está indo Só que aí já vai ter várias Vários assaltos aqui e tal Não sei o que Compra tudo que você não tiver É pelo menos um, tá Então Tá aí Beleza Vou meter o louco Vou embora Tá Ô, bosta Vambora Pra cá Aí vira aqui Opa Sobe Deixa a galera curar aqui tudo Vambora Vamo indo Vamo indo Ó Vamo indo Vamo indo Vamo indo Vamo indo Eu acho que não vai mexer nisso Mas ok Gambit É Acho que não vai fazer diferença Nisso aqui Beleza Estamos, tá É Perto da onde a gente precisa ir A gente precisa vir aqui embaixo, ó Tá O que a gente vai fazer? Vamo Esses bichos aqui são mais fracos, tá Dos que os que tem lá dentro Então vamos até o save Aqui, ó Tem o brown chocobo Ok Beleza 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 Salve Assim como eu vou salvar Tá Porque realmente é difícil O que é 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 Eter. Ó. Esse aqui é mais um que tem caçado... Tem alguém pra te ajudar. Tá? Já aviso que é treta. Ok? Porque é pegadinha do malandro isso aqui. Você vai olhar pro bicho e vai falar... Putz, que bicho é esse? Beleza. Eu acho... Deixa eu só confirmar aqui... Que esse daqui você tem que... É isso aqui, ó. Cadê? Se eu não me engano é aqui, ó. Quando tem essas três aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu... Spee. Não, esse daqui é o Harry Game. Isso aqui é o Harry Game, tá, gente? Não é o bicho que nós estamos procurando, não. Eu spawnou o Harry Game, mas eu não spawnou o boss. Cadê o bicho, cara? Caramba, não tá spawnando. Caramba, não tá spawnando. Deixa eu ler lá de novo. Será que não pode matar os bichos? Deixar os bichos jogar uma coisa, não sei. Ah, tá É o inverso, você não pode matar Pera aí Acho que eu já lembrei como é que faz Sai daqui Vamos Ó, o mais fácil é você fazer isso aqui, ó Vem pra cá Volta Tá Aí entra aqui de novo É, ó Vamos andando aí É só ficar aqui, assim, ó Deixar os bichos lançar a coisa em você, ó É só ficar aqui, ó É só ficar aqui, ó Eu curei o bicho, o bicho me atacou Que isso, bicho Tá, tá pistando, irmão Ué Deixa eu achar aqui O que eu me lembro É só ficar perto dos bichos que ele aparece Esses bichinhos aqui, ó Tô vendo aqui como é que foi Tô vendo aqui como é que foi Ah, tá? Ah, tá Beleza É assim, ó Segura o R2 É essa a mutreta aqui É essa a mutreta aqui É essa a mutreta Segura o R2 aqui e vem pra cá, ó Vem aqui, ó Ó, nós estamos próximo da saída de... E salí com a outra, tá? Então você vai sair Caramba Aqui Vai vir pra cá Vai vir, vai vir Vem pra cá Segura o R2 Assim que você voltar pro salí com a outra, tá? E vai indo Tá Deixa os bichos bater Deixa os bichos serem felizes Tira counter se você tiver com counter, tá? Segura o R2 e vai Tem coisa, mano Que você aprender Isso na raça aqui é treta, viu? Aí, ó Como aqui só tem inimigo bonzinho Ó, agora ele spawnou ali, ó Você tá vendo? É... Aqui, tá? É... Se você tiver de spell Use de spell Certo? Porque ele já começa com Shell Protect A puta que pariu toda E faz isso aqui, ó Inverte o seu time Ah, é... Acabei de lembrar Certo? Vem aqui e coloca o negócio pra proteger contra... Stop Cadê? Stop Ele que tá com Bangal Se eu não me engano Se eu não me engano Eu tenho que deixar Com... Cadê? Aqui, ó Existência Darkness E Munia Blind, tá? Olha isso Olha isso Olha o jeito que o bagulho Deixa o seu personagem Ah, é... Detalhe Vocês viram que o meu remédio tirou de Sisi? Tá? Isso aí é porque eu fui lá E... O peito Por isso que o Balthier É a melhor opção Aqui nesse momento Tá? Você viu que o bicho nem tá atacando o Balthier E o Balthier tá aí suave, ó E aí o bicho consegue É, cuidar É, cuidado, tá? Esse bicho é treta O baixo meu é o tanque, né? Então tá suave Nossa, mas esse bicho tá cismou em... Em zoar o... Meu Deus Se isso acontecer, tá... Normalmente vai dar ruim Sai, bicho Ei, beleza Morreu Ainda bem Aí Eu vou fazer o seguinte Vou tirar ele aqui Colocar os outros dois personagens aqui Os personagens aqui Certo Pegar esse item aqui Vambora Pegar o R2 Vamos nessa Porque agora a gente ainda tem que pegar as recompensas, né? O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Ah, não Esse aqui é o... O que eu vou fazer Que tá perdido Pronto A gente vai usar bastante esse time aqui Agora que a gente já fez a maioria Certo Na Albina Fortress, que é onde a gente precisa entregar tudo isso aí, né? E se você se pergunta por que tem uma mina da raça da Fran ali, ali no diálogo ela ajuda você, tá? Ela é do clã, e aí ela vem te ajudar. Por isso que ela, inclusive, não é tão fácil de morrer, né? Esse é o que é lá dentro, beleza. Cadê? Esse aqui é o Popol, tá? Esse é o outro cara escondido lá. O que tinha faltado era esse aqui, né? Que é lá no canto, isso. Então, quanto tempo tá de vídeo? 49 minutos. Dá só o tempo da gente coisar aqui. Gente, de SIS, se você tomou, é treta, viu? É treta. O Ribbon eu acho que é o único item que protege contra ele. Não, acho que tem um outro item que se protege, mas... Mesmo assim, não é suficiente, cara. O que é isso? Raí Eter 2 e Soul of Tamanza. Pra quem não sabe, Soul of Tamanza é do Final Fantasy S6, né? Uma referência. Não lembre de ser útil pra nenhum item, de... E você entregar pra alguma coisa. Save the Queen! Aê, pegamos! Certo? É... Eu não lembro agora qual dos personagens aqui que tem. Tem alguns personagens que tem acesso a Save the Queen. Tá? É... Great Sword 2, precisa. Tá? 92 de ataque. Ok? E ela não tem dano elemental. É uma das armas mais fortes do jogo, tá? O que é engraçado, porque ela não é muito boa não, assim, no geral. De novo esse cara. Giant Helm. Que dobra o HP, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não, não é esse que dobra o HP. Mas ele já é melhor do que a gente tem. Ó, ele dá HP, ó. Lá em cima dá pra ver, ó. Pronto. Giant Helm. Vambora. E vamos atrás do último. Abre aí, minha filha. Abre aí que o tempo é curto. Olha, ela aqui, ó. Zamatia. Zamatria. Zamatria. De novo esse cara. Stink Bomb e putre de liquid. Tá. É... Stink Bomb. Deixa eu ver. Ela aqui, né? Opa. Aqui, ó. Stink Bomb causa CEP. Ok? É... Se eu não me engano, dos efeitos que ela pode causar, esse aqui é o melhor. Deixa eu ver aqui. Bungo. Vamos lá. Bem, gente, é isso. O Carrote foi o mais chatinho ali, porque tem esse macete de você não poder matar nenhum bicho dentro de Salica Woods, tá? É assim que funciona. Então é só você não matar nenhum bichinho, nenhum mísero bichinho ali. Só segurar a R2 e vai. Muita gente desliga o... O Gambit pra não ter que ficar segurando o botão, né? Mas... Não precisa não, tá? E vamos pra Raba Lá. Se falou, valeu. Até mais. Fui.